Olá pessoal, hoje eu venho aqui fazer mais uma receitinha da Marange Family É uma costela suculenta na panela de pressão Isso aí amor Olha aqui pessoal, essa é a nossa costela Então assim, olha Costela suculenta na panela de pressão Vou estar colocando a nossa costela Vou colocar um tomate grande, tá pessoal? Sal a gosto Orégano A gosto também, amor Uma colherzinha de colorau Colher de chá, né amor? Isso Vou estar colocando salsinha A gosto, né amor? A gosto Pimentão Duas folhinhas de louro Três cebolas grandes Dois dentes de alho, pessoal Mas vocês podem estar colocando pimenta do reino Cominho O tempero que vocês gostam e estão acostumados a usar, tá pessoal? Agora eu vou levar para a minha panela de pressão, pessoal E já mostro para vocês Aproximadamente quanto minuto, amor? Há 35 minutos Primeiro vai esperar a panela pregar a pressão, né amor? Isso Vou estar Vou armar tudinho ali certinho E falo para vocês, pessoal E não se esqueça de se inscrever no canal Dá um like E ativar o sininho Para receber novas notificações Vamos lá! Então, pessoal Vou fazer aquela minha caminha, tá? Vou forrar minha panela todinha aqui, ó Com a cebola, pessoal Desculpa o barulho aí, pessoal Então, eu coloco toda a minha cebola Agora eu vou colocar a minha carne Olha, pessoal O osso Vou colocar a parte do osso Para baixo, tá pessoal? Para não queimar a minha carne Um macete, né amor? É um macete, ó A parte do osso, ó É a parte do osso que eu vou colocar para baixo Ah, você não sabia, hein amor? Sabia, não? Não Ó Vou forrar todinha aqui Aí agora eu coloco um pouco de tempero Vou colocar um pouco de sal aqui nessa parte Sal a gosto, né amor? Isso É a primeira camada que você fez, né? Com a carne Isso Aí agora eu vou colocar Minha folhinha de louro Duas folhinhas de louro Isso Vou colocar meu pimentão A gosto É só para dar um sabor, pessoal Para ficar mais gostosa Vai ficar no meio ali Que vai vir outra camada de carne, né? Vai pegar o sabor nas duas Isso Aí agora eu vou colocar o meu tomate Vocês podem estar picando bem o tomate, tá pessoal? Meu esposo ele picou assim redondo Ele gosta assim Vocês podem estar picando bem Vou picar minha salsinha, tá pessoal? A gente está colocando aqui Salsinha a gosto Vai ficar mais gostosa ainda, pessoal Só esse cheiro dessa salsinha aqui Pode botar o tempero que vocês gostar, tá pessoal? Então agora eu vou colocar a minha Vou botar uma colher, tá? De Sopa de colorau, né amor? Isso Isso tudo é opcional Porque a gente gosta dessa maneira, né? Isso aí Então pessoal, vou botar o meu Vou colocar o meu alho, tá? Vou colocar assim, ó pessoal Não precisa nem socar, né amor? Nem precisa socar Só você cortar assim Corta em rodelinha fininha Ele aí mesmo É só macho pra dar o sabor, né amor? Aí alçar, né? Isso aí Porque a costela já tem O sabor dela Plop, né amor? Isso aí Mas botando esses temperos aí Olha como é que vai ficar Vai ficar uma costela na pressão suculenta Que você chama, né amor? Isso aí pessoal É uma delícia Vocês não tem noção Como um arrozinho Vou colocar um pouquinho de Orégano, né amor? Orégano a gosto Agora eu vou colocar o restante da minha costela Restante da minha cebola Mais um pouquinho de sal por cima Porque eu botei pouco sal E pode depois ir experimentando, né? Sal é a gosto Então pessoal, eu botei pouco sal Por quê? Porque no final a gente dá aquele reajuste do sal Do que se a gente colocar muito agora e salgar Salgar e não conseguir salvar a carne Tá bom pessoal? Vou botar só mais um pouquinho de tomate Esse gosto vai descer Vai ficar uma delícia O restante É só isso pessoal Coloral, né amor? Coloral E vou levar no fogo E vou deixar ela Quando ela fazer aquele barulhinho Da pressão Aí eu boto o fogo baixo E 35 minutos pessoal E não esqueça O importante é o fogo baixo Igual você falou O fogo baixo Pegou a pressão Se continuar no fogo alto Vai queimar a carne Depois Não vai reclamar Com a família amaranja, né amor? Isso aí Fogo baixo Então pessoal Minha coxê Ela tem aproximadamente Um quilo e meio Ela já pegou pressão O que eu fiz? Abaixei o fogo pessoal Agora eu vou deixar ela 35 minutinhos E abro minha panela E mostro pra vocês Então pessoal A minha carne ficou pronta Olha como ela ficou linda Pessoal Agora eu vou colocar na minha vasilha Cuidado, né amor? Olha Tá Uma delícia Essa carne fica uma delícia Pessoal Faça Essa carne pra vocês Não leva água Olha como ela fica linda Pessoal Imagina muito caldo, né amor? Ela dá muito caldo Dos temperos que a gente bota, né? Agrega E através desse caldo pessoal Vocês podem estar colocando também Batata ali Corta a batata E pode botar o agrião Porque aqui pessoal Como rendeu de caldo Sem precisar Sem precisar Colocar água Olha aí pessoal Ela rendeu um caldo Que a gente vai Essa quantidade Essa quantidade Essa quantidade Grossinho Viu pessoal E agora Pra vocês Ficar com mais assim Uma aguinha na boca Né? Eu vou mostrar Esse caldinho Pra vocês Né? Em cima da nossa carne Pessoal Olha isso Pessoal Que carne suculenta Pessoal Olha Deliciosa Essa carne Uma delícia Faça pessoal E coloca lá Uns comentários Pra gente saber Como é que ficou A sua carne Pessoal Olha que Belezura Olha isso Pessoal Gente Não se esqueça De se inscrever No canal Dá um like Ativa o sininho Pra receber Outras notificações E sem contar Pessoal Outra dica Ainda sobrou Aqui um pouco De caldo Ainda suculenta Tá vendo? Não botei tudo Daqui vocês Podem fazer o que Uma polenta Pessoal Nem fala Amor Pode estar fazendo Uma polenta Com aquele caldinho Ali ainda Pessoal Pra comer Com a sua carne Suculenta Uma delícia E deixe nos comentários Pessoal Sugestões Que você queira Que a gente Faça Né amor Isso aí Na medida do possível A gente vai estar Atendendo Tá Quiser mandar um beijo Pra alguém Deixe nos comentários Se fizer Igual você falasse A deliciosa É costela Na pressão Suculenta Isso aí Falar mais alguma coisa Amor E um beijo Pessoal Que Deus abençoe A todos os inscritos E todos que Estão chegando Agora Que possa estar Se inscrevendo Também Pessoal Ficam com Deus